Ainda na cidade de Araçuaí, uma mulher está internada depois de ter sido esfaqueada várias vezes. Segundo a polícia, o suspeito é o ex-companheiro da vítima e talvez estejamos então falando de um crime passional, né, Fantoni? Exatamente, Sr. Comércio. De acordo com informações, a mulher foi golpeada pelo menos 10 vezes. Ela está internada no hospital em Araçuaí e, segundo informações, inconformado com o fim do relacionamento há cerca de dois meses do ex-companheiro com ela, o cidadão, no dia anterior ao crime, ele foi até o local dele de trabalho, pediu demissão. O pessoal até estranhou, mas você está pedindo demissão por quê? Não, não. Simplesmente pediu demissão do local de trabalho dele e, no dia seguinte, quando a ex-companheira dele retornava de um evento no centro de Araçuaí, ele atacou a mulher armada com uma faca, aplicou 10 golpes, ela foi socorrida, está internada no hospital. Segundo informações, com o quadro estável, vamos torcer para que ela se recupere. Enquanto isso, Nicomedes, a polícia tenta localizar esse cidadão que fugiu. Então, mais uma vez, Nicomedes, vamos colocar o curió para cantar? Diz que denuncia o 181, a sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia de Araçuaí a localizar esse cidadão que fugiu a pé lá do local, mas ele pode estar ainda na cidade ou na região, Nicomedes. Quem tiver informação, só passar para o 181 ou 190. Obrigado, viu, Fantônio, depois você volta aqui no Balanço Geral. Obrigado.